Renato, olha, um mecânico, identificado como Zé Carlos, ele estava ajeitando o teto da sua oficina mecânica e aí acabou escorregando, caiu, bateu a cabeça, não resistiu e acabou morrendo. O que o São Johnny vai mostrar essa triste história aí pra gente. Praticamente o trânsito parado aqui na Avenida Centenário, bairro Aeroporto, Zona Norte da capital. Aqui vizinhos do Zé Carlos estão consternados com o que aconteceu. Um acidente, o Zé Carlos, proprietário, dono desta oficina, estava no telhado da oficina e de repente, ajeitando o telhado, caiu um amigo, veio visitá-lo e aqui se deparou já com o Zé Carlos no chão, foi isso? Foi isso, eu cheguei por volta das 7 horas da noite, onde eu fecho meu estabelecimento e aí eu vim deixar uma mercadoria aqui, que eu sempre me guardo as coisas aqui, né? E aí eu procurei por ele, tudo apagado. Foi onde eu me deparei com ele de bruxo, ali lá na parte do pé de mão. Do chão. Ele estava com vida nessa hora? Estava com um pouco de vida. Eu corri ali no ponto de Itapicanha para avisar os demais amigos nossos, para ver se ele tinha como sobreviver ainda, mas a SAMU chegou em 15 minutos, mas não foi possível reanimá-lo, né? Como diz o pessoal da SAMU. O Zé Carlos é um cidadão, né? Rapaz, era um cidadão muito prestativo, gostava de brincar com as pessoas aqui no Centenário e está aí a situação, uma coisa que não era para ser... sem palavras, sem palavras. Chegou de imediato, veio visitá-lo, o amigo, e de repente acabou encontrando um amigo caído de bruxo, o Romu, que é o nosso município municipal, achou até que fosse uma outra situação. O filho do seu Zé Carlos trabalha na Guarda Municipal de Teresina, no Romu, veio após saber dessas informações, veio verificar que se deparou com o pai aqui na oficina, já sem vida. Portanto, nesse momento a perícia trabalha aqui para encontrar realmente a causa desse acidente. Familiares, amigos e parentes, algumas pessoas ainda se encontram do lado de dentro da oficina, alguns vizinhos estão aqui do lado de fora esperando outras notícias, mas as pessoas já começam a ficar realmente lamentar pela morte do mecânico e empresário Zé Carlos. Caiu, tudo leva a crer que do teto, e aí acabou batendo a cabeça e não resistindo aos ferimentos. Olha que tristeza, viu Renato, você perder a vida por conta disso, é uma situação mais comum do que a gente imagina, as pessoas se arriscarem, né?